Olá, eu vou apresentar para vocês uma possível solução para o exercício Test Your Skills de Cascade. Neste exercício, o objetivo era vocês criarem uma regra CSS para eliminar a cor de fundo dos meus links, de forma a ficar conforme esse painel acima, sem cor de fundo azul, mas sem explicitamente indicar uma cor para uma propriedade. Então, para isso, a minha solução prescreve usar valores universais, como por exemplo, ANSET, INITIAL, REVERT, valores que nós discutimos na gravação. Então, eu vou aproveitar, para ganharmos tempo, eu quero alterar, então, esta cor de fundo azul que é objetivado por esta regra. Então, para ganharmos tempo, eu vou criar esta regra novamente aqui. Só que agora, o que eu vou fazer, eu quero mudar esta cor de fundo. Só que eu não posso, de acordo com o enunciado do exercício, eu não posso usar uma cor específica aqui. Podemos usar algum valor universal de propriedades, e nós vimos alguns durante a gravação. Posso, por exemplo, usar o valor ANSET. Conforme vocês podem ver, eu já consegui. Só de eu colocar ANSET aqui, eu já eliminei a cor de fundo. Porque lembrando, o ANSET possui dois comportamentos. Ele tem o comportamento de herança para as propriedades que são herdadas, ou o comportamento INITIAL para as propriedades não herdadas. Como o BACKGROUND COLOR, conforme visto, é uma propriedade não herdada, então nós vamos usar o valor INICIAL, que é não ter cor de fundo para os meus elementos. Uma outra possibilidade que eu estou vendo aqui, é em vez de usar o ANSET, eu vou usar o REVERT. Então deixa eu colocar o REVERT aqui. Conforme vocês podem ver, também funciona. Lembrando que o REVERT, ele tem comportamento de herança para propriedades herdadas, ou o padrão da folha de estilo do navegador. Como o BACKGROUND COLOR é uma propriedade não herdada, este é o padrão do navegador, ou seja, transparente. Observe que REVERT e UNSET são muito parecidos. Pela minha experiência, na maioria das vezes você vai usar REVERT em vez de UNSET, tendo em vista que REVERT é um valor universal mais recente, quando comparado com os outros valores universais, como por exemplo, INHERIT, INITIAL REVERT e UNSET. REVERT.